Isso era importante, e dizer que estamos a crescer imenso, e por isso eu gostava de mandar um grande abraço para toda a gente que segue a rapaziada de Portugal Continental, da Madeira e dos Açores também, que temos muita gente lá, como a gente sabe, pessoal que nós temos a rapaziada em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha, no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, um abraço para todos, na Suíça, temos gente que está brava na Suíça, no Luxemburgo, temos muita gente no Luxemburgo que nos manda e-mails e que manda um abraço para todos, Angola e Moçambique, esses dois países, a gente tem muito seguidor, muito seguidor, muito gajo que manda mensagem para nós, e a gente, ficamos gratos por saber com os países de língua oficial portuguesa, onde há pessoal do Sporting, que nos seguem, o Brasil, temos muita gente no Brasil, como é óbvio, também na Guiné, Guiné, São Tomé, temos muita gente nesses países todos, Cabo Verde, África do Sul, temos gente na África do Sul que nos manda mensagens, temos gente na Austrália, e nos Estados Unidos e no Canadá, que obviamente tem uma grande legião de seguidores do Sporting, que o Sporting é um clube mundial, obviamente, Sporting Clube Portugal, mas é mundial, não é o bairro do Panelas lá em Carnigo, o Clube Zeco. De maneira que é isso, um grande abraço a todos e que sigam aí a rapaziada.